Fala aí galera, beleza? Aqui quem falou de com vocês é o Zé, que bom rapaziada? Tamo aqui iniciando o primeiro vídeo aí da série de vida de polícia rapaziada, é isso mesmo Se vocês estiverem gostando aí, se vocês gostarem, não esquece de deixar o like Não esquece também de se inscrever no canal, beleza? E também não esquece de passar aí no canal do Maureka que vai tá me ajudando nesse vídeo aí Passa lá, se inscreve lá, deixa o like lá, beleza? Esse é o primeiro vídeo da série de vida de polícia A gente já teve dois episódios de vida de polícia há um tempo atrás Mas aqueles episódios eram piloto, beleza? Dão aqueles episódios assim pra ver como é que vai render e tudo mais E como o pessoal gostou, o pessoal quis ter mais dessa série Então eu resolvi trazer novamente, beleza? Então vamos tá iniciando a série de vida de polícia, espero que gostem, vambora! Beleza, vamo lá Deixa eu ver se não tô esquecendo nada, nem o documento Que tal? Tranquilo, vambora, vamo sair aqui Ixi, meu irmão não tá em casa, vou sair Vamos correr aqui, véi Chega rápido lá Aí ele levou o golzinho Vamo na Abroz então Chega lá rápido, que se não Vamo ver se eu consigo fazer o teste, né? Olha, eu vi, eu vi no jornal Que o pessoal lá da Do departamento de polícia estaria fazendo o teste Agora eu tenho que correr aqui Pra chegar, não chegar lá atrasado Ver se como é que vai ser Como é que, como é que tem que ser, né? Pra... Nossa, galera Nossa, vou passar aqui rapidão Deixa eu passar, deixa eu passar, vambora Chega lá rapidinho Não tem problema Nossa, acho que é aqui, né? Acho que é ali, vamo desse aqui Acho que eu vou poder Acho que eu posso estacionar aqui Eu já tenho um policial ali, vamo ver, né? Estacionar uma moto aqui Pegar a chave Ai, eu acho que eu vou tirar a informação aqui com ele mesmo Opa, bom dia, senhor, tudo bem? Ô, bom dia, meu irmão Tudo certo aí? Tudo, tudo certo Então, eu vim aqui, na verdade, pra ver sobre o concurso da polícia Que teve no site lá, que eu vim pelo jornal Ah, você que... Eu tô vendo aqui Você tem um aqui que tá vendo uma guarda aqui Zeca, é o senhor? Isso, isso O senhor tá vindo já um pouco atrasado, certo? Ixi, um putz atrasado, senhor Pô, é porque eu saí de casa... Só um minutinho aqui, ô garoto Tá ok, senhor Central aqui, a P275 aqui, o último aqui, o último já chegou aqui, ó, o Zeca, sim? Podemos continuar aqui com a averiguação aqui do concurso? Então, vamos ver como que vai ser, pessoal Ó, então, Zeca, eu passo aqui pra base aqui O centro de operações aqui, tá tudo ok já A gente vai liberar aqui já pra você O senhor já conhece a nossa casa Nosso departamento, nosso 25º Ainda não, senhor, tô... Como é que é que faz pra conhecer, senhor? Só anotar aqui o seu nome aqui, completa aqui rapidamente Aqui, ó Só um minutinho Tá ok? Você tá vendo ali do outro lado ali da rua ali, ó Do outro lado da Rússia? Eu tô vendo aqui Sim Aquela, aquela avenida ali, ó Ali do outro lado da Rússia Não sei se o senhor tá vendo ali Ali, ali ficou um hotel Certo? Ali, de vez em quando ali Quando vem o pessoal de fora Ficou as pedagogas ali O comandante de algum departamento de polícia Algo do tipo Os delegados e outros Ficou ali naquele hotel ali, ok? Aham Então, isso já fica assim A gente também Que ali tem um hotel Ok, hotel militar Tá certo? Tudo certo A avenida aqui Todo pra nossa base aqui Ah, entendíssimo Então, estamos preparados já pra conhecer aqui? Você vai conhecer aqui Tô preparado, senhor Tô preparado Tô preparado Então, o senhor pode me acompanhar aqui Numa carrinha aqui, por favor? Opa, carrinho estiloso, hein, senhor Caraca, que massa Então, já é certeza mesmo Que o senhor vai querer Prestar o serviço de concurso aqui Pra polícia militar? Sim, senhor Eu tenho muito interesse Que assim, eu fiz o concurso de direito lá, né Fiz a faculdade Me formei Aí eu fui Ver pra ser advogado, né Mas não tava dando muito certo Aí eu vi o concurso no No jornal Aí eu Putz Você PM, então, né Vamos ver o que que acontece Tá certo Então, essa é a primeira garagem aqui, ô, garoto Aí, ó Essa é a primeira garagem que o senhor já fica assim Que isso aqui Já que, na verdade Assina, entendeu? Aham Aqui, algumas viaturas Ou outros Ou até mesmo As motocicletas Certo? São trazidas pra cá Pra avenir de bala Ou algo do tipo Todas as reformas É feita aqui dentro, ok? Aham Entendi isso Aqui Vamos descendo mais um pouquinho Aqui E também tem a garagem aqui O governo, ok? Já é um pouquinho O velho já tá Quase uns 5 anos aqui conosco Ok? Aham Então o senhor fica ciente Que futuramente aí Caso o senhor seja aprovado aí Nas etapas preliminares aí Do nosso concurso da Polícia Militar O senhor vai Provavelmente ter algum curso Específico aqui Dessa 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 Nossa Viatura Ainda Cheio de uma viatura Do Águia Aham Nossa Senhor Muito massa Aí mais na frente ali Você pode ver que nós temos A nossa Trial Blazer Entendeu? Temos a Blazer aqui Na direita Certo? Essa é maneira Isso aqui Também foi fornecida pelo governo Aqui, ó Da Chevrolet E mais aqui na frente As nossas outras 3 aqui São 3 SW4 Nossa Essa aqui é conhecida Esse aqui é Essa aqui é conhecida Essa aqui Quando o bandido ver Nós subindo Isso aqui Os caras já tremem na base Já tremem, né? Caraca Então assim Tudo aqui, ó O que você tá vendo Tudo aqui vai ser uma base de treinamento Aqui na esquerda Aqui, ó Você sabe que moto é essa aqui, ó Que nós temos aqui, ó Aham As motos, né? As Vulcã Essas aqui, ó Essas aqui, rapaz Isso aqui Pra atrás de bandido É o melhor que há Essa moto Tanto a moto aqui Quanto a viagem Essas duas viaturas A moto e a Blazer E também A SW4 Todas elas Têm um treinamento específico Entendeu? Nós vamos Nós vamos ser dirigidos Diretamente ao aeroporto da cidade Né? Nesse aeroporto Nós colocamos o halcão E fazemos ali As manobras, né? Que utilizamos aqui no dia a dia Da nossa corporação Ok? Tem disso Nossa, essas motos aqui São bonitas Essas aqui são A nova frota, é? Isso Essa aqui Essa frota Ela chegou recentemente A gente tem uma Uma das duas Se eu quiser descer Descer Pode Pode descer? Aqui Opa Deixa eu descer aqui Deixa eu ver se essa chave aqui Liga essa moto aqui Peraí Só um minutinho Tá Deixa eu ver aqui Nossa, galera que massa Ixi, ele ligou aí Olha Pro, o senhor tá vendo aí? Tô vendo Muito massa Olha isso Pode subir nela, senhor? Pra ver? Pode, pode sim Pode sim A chave tá no contato aí Entendeu? Nossa, senhora Deixa eu ver aqui Como é que Ó Caraca É, esse é o giroflex aí Se o giroflex Eu ia pedir Encarecidamente aí Que o senhor não apertasse Então Tudo bem, senhor Desculpa Pra não chamar muita atenção Ali que nós temos Nós estamos ali Com dois visitantes Ali da polícia Ali do departamento Norte da cidade Ah, tudo bem, senhor Desculpa, viu? Então vamos aqui Então, jovem Tá O senhor pode me seguir aqui Que eu vou mostrar ali O outro pátio ali O refeitório ali Onde fica tudo A polícia militar E os outros Lembrando, ô jovem Nós vamos aplicar Em instantes Uma prova de múltipla escolha Pro senhor, viu? Então o senhor já fica Até ciente já Se prepare, viu? O senhor foi informado Que haveria essa prova? Ah, eu fui informado Que são nove e meia agora, né? Acho que falaram Que a prova ia ser nove e meia, né? Será que a gente já pode ir pro teste? Já? Será que não tá atrasado? É, eu já vou logo mostrando aqui pro senhor Aqui os caminhos E a gente já vai em direção Ah, tá Então vamos ali Pode me seguir daqui, tá ok? Tudo bem É nessa porta aqui, hein? Isso, é naquela ali Mas o que eu queria mostrar pra você aqui, ó Eu queria mostrar pra você aqui, ó Ah Só pular aqui, ó Só pode pular aqui Aqui, ó Pode pular aqui, ó Nossa Aqui tem todo esse sistema aqui, viu, garoto? Aqui, tá aqui na direita aqui Tem uma escada Se eu puder subir aqui, ó Pra eu ter uma vista mais privilegiada aqui Posso? Ai, ai, ai Subi aqui, senhor Oi Nossa, senhor Que massa Olha isso Olha essa vista É, aqui o senhor tem toda a vista aqui Do departamento da polícia aqui, entendeu? Nossa força tática aqui Muito legal, senhor Então o senhor já O senhor já pode estar ciente aqui Eu tenho certeza que o senhor é um garoto estudioso Eu tenho Eu tô sentindo em você, garoto Que o senhor vai tirar de letra esse Essa fase aí pra eliminar aqui dessas provas Entendeu? Aham Aí a gente já pode descer ali, então E ir pra aquela porta lá? Só um minutinho, eu tenho uma coisa aqui pra lhe mostrar, ô, jovem Ainda tem que subir aqui, ó Por favor, senhor Ok, vamos ver Aí Nossa Ixi, essa escada aqui é alta, hein, senhor É, tem que ser alta, jovem Sai aí Nossa, tá muito alto, senhor Ui Meu Deus Não, ainda tem mais um pouquinho aqui Isso eu tenho medo de altura, ou? Ah, nem tanto assim Só um pouquinho, né, aqui Nossa senhora Vou subir aqui Nossa senhora, estamos aqui no topo já Você pode Vai ter que subir aqui? Isso Você pode subir Nossa, galera Olha essa vista, mano É, jovem O senhor tem que se comprometer com o seu serviço da polícia Entendeu? E aqui o nosso objetivo é servir a comunidade O cidadão Cidadão do bem Entendeu? Aqui na nossa mão A bandidade sofre Não tem vez E sem piedade, ok? Entendi, senhor Então, que o senhor fique já ciente aí De algumas coisas que eu já vou lhe passando aqui pro senhor Entendeu? Porque hoje o nosso corporação Ela tá uma corporação um pouco que deficiente, entendeu? Tá carecida de excelentes profissionais Profissionais assim rigorosos, entendeu? Que vão atrás, né, do que é o certo Do que é a justiça Entendi, senhor Tudo bem Já pode descendo aqui Já pode descendo aqui Já pra aplicar Pra fazer o aplicamento da prova aqui pro senhor, ok? Já pode descer? Tá Isso Pode ficar à vontade de água Ai Finalmente chegamos aqui na secretaria, hein, senhor Isso, perfeitamente, jovem O senhor pode ir passando aqui no detectar Sem problema nenhum Passar aqui no detector? Isso Tá Passa aqui Acho que não apitou não, né? Não apitou não Tranquilo Então, jovem Perfeitamente O senhor já pode Esse aqui é a nossa É o nosso comando aqui por dentro Tem uma elevadorzinha ali Outra escada aqui à esquerda Mas essa sala que está atrás do senhor Essa porta aí O senhor tá vendo? Aham Essa aqui, né? Tem umas cadeiras Exatamente Nessa sala aí É onde nós Entendeu? E eu vou fazer a prova sozinha, é, senhor? Isso Justamente O senhor vai fazer a prova sozinho Entendeu? Isolado de todos os outros Concorrentes com o senhor E digo mais ainda Essa sala aí Ela é usada também Essa sala é usada Para um certo tipo de reunião Entendeu? Aham Um repassamento de táticas De outras operações do tipo Então Podemos entrar aqui Que eu vou começar o seu teste em instantes Então, senhor Acho que eu vou sentar aqui, viu? Eu só senti aí Que eu tô vendo aqui Que eles não trouxeram ainda esse caçal Eu vou Eu vou me retirar o seu Aguarde aí Os instantes Estarei retornando Bem como com as provas Entendeu? Pra poder efetuar o seu Começa a dar início Quanto antes aqui Pra sua prova Tá certo? Tá ok, senhor Eu vou ficar aqui aguardando então O senhor necessita de alguma coisa? Um copo d'água? Não Eu só vou precisar que o senhor me preste um lápis Que eu vim despreparar Que isso, rapaz Se eu vim pra uma prova aqui Se eu vim pra uma Pra uma Meu Deus do céu Que vergonha, hein? Que vergonha, jovem Sai com o pré Esqueci Eu vou trazer Vou trazer a lapiseira aqui Tá ok? E aí Em instantes eu volto Fique no aguardo aí Viu, jovem? Tá ok, senhor Obrigado Eu vou ficar aqui esperando Nossa, galera Nossa Ixi Não pode câmera aqui Não pode câmera Já peguei aqui Já Essa prova aqui Vou aplicar já aqui Tá certo? Ok, senhor Nossa, galera Vou desligar a câmera aqui Beleza Então vamos lá Vamos ver se tomara que eu Nossa Tem que ir muito bem Nessa prova, galera Meu Deus Bad boys, bad boys What you gonna do What you gonna do When they come for you Bad boys, bad boys What you gonna do What you gonna do When they come for you When you were eight And you had bad kids